Hello! Estamos de volta com Cat Leather Jackets, continuando... Ah, bom, eu vou terminar, mas vocês já sabem que eu não sou bom. Então vamos com calma, que agora pelo visto eu tenho uma briga da Priya com a mãe dela, provavelmente. Mano, adorei simplesmente o backdrop, o fundo, uma casa extremamente BR, não tem nem como falar que não é BR. Olha, olha, calma aí, deixa eu mostrar. Olha, olha. Ih, não aparece. Ih, tá. Eu tô tentando mostrar o puxa-saco ali atrás. Mas vamos lá! Por quê? Por que esse drama toda vez, mãe? Priya, você me falou que ia voltar antes das 10. São 2 da manhã. Aí é foda, né, minha filha? Parece... a Priya seria o quê? Jovem adulta? Tá lá, uns 20 e poucos anos? Não sei, não dá pra saber. Pra que eu sequer te dei esse telefone? Não, mentiu. Né? Mãe, eu disse que eu ia tentar. E eu já te falei que minha bateria não tá legal. Você fica me pentelhando que eu tenho que suar a camisa, mas quando eu tô finalmente me esforçando, você faz essas merdas. Parece que você, no fundo, não quer que eu chegue em lugar nenhum. Ih, meu Deus. O que é que isso aqui era pra ser um café? Não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar o que é. Ué? Alô? Ah, eu tava apertando e eu não tava indo. Eu? Eu vou funcionar com clique. É só com espaço. Eu nunca, em um milhão de anos, ia achar que você ia crescer pra pensar que se esforçar, quer dizer... Sei lá o que você acha. É aquela coisa. Assim, muitas vezes, os pais, na cabeça deles, é o jogo. O esforço é só monetário e intelectual. Se você estivesse fazendo qualquer coisa de artes... Eu não sei se foi a forma que foram criados antigamente o fato de que as artes eram só pra elite. Só quem tem dinheiro pode fazer arte. Arte é hobby. Né? Jogar jogos, tocar música. É hobby ou pra quem tem dinheiro. Então, acho que é isso que a tiazinha aí tá pensando. Ignorando a ligação? Não me falou onde vai? Ficando até tarde na casa de um homem qualquer? Uuuuh! Ok. Mãe! É o Ian! Ian! Você conhece ele desde que eu tinha, sei lá, cinco anos? Não para por aí. Eu mandei mensagem pro seu professor, Françoise, e... Você é o quê? E ele me falou que você anda matando aula já tem vários dias. Sério. Você tem seus hobbies, você tem seus amigos, você tem sua vida própria, independente. Você tem todo o direito de desperdiçar ela fazendo o que você quiser. Enquanto você tiver um objetivo em mente, eu fico quieta. Não vou reclamar. Ah, valeu. Realmente dá pra ver como você não reclama e fica quieta. É, pelo jeito que ela tá falando, parece que ela tá na boa verdade, né? Parece que ela tem adolescente. Eu até tolero esse seu linguajar mesmo eu nunca, nunca, tendo falado desse jeito nessa casa. Mas sério, mentir pra mim é esse o quão baixo você quer ir? Essa frase ficou tão estranha. Eu... Por que você de novo se meteu nas minhas coisas? É você aluna dele? Por acaso você é musicista? Você sabe alguma coisa sobre isso? Hein? Ah, vamos lá. É... Se a mãe tá pagando e ela tá matando as aulas, temos um problema. Mas... Se ela não tá pagando, né? Se for hora a aula, se for assim, tipo, não foi, não paga. Então eu não sei por que ela estaria dando esse ataque, sinceramente. Mas, pelo que parece, ela tá matando... Isso eu acho errado. Matar a aula, sendo que já tá pago. Tá pago, minha filha? Vai lá. Vai ser feliz. Você me pergunta por que eu menti? É por isso. Não posso confiar em você. Não consigo confiar em você, porra. Ih, garota. Deixa você ser escrota. Ridícula. Deu, hein? Nada nunca é da bondade do seu coração, como você deve gostar de pensar. É simples sobre o que você quer, o que você quer que eu faça, quem você quer que eu seja. Você fala sobre paciência, mas sou eu quem está sendo paciente pra caralho aqui. Oh, meu Deus! Minha filha... Leva um tapa. Só um... Só umzinho. Um tapinha. Pelo amor de Deus. Você não é obrigada a dividir uma casa com alguém como você. Quê? Ah, você não é obrigada a dividir uma casa com alguém como você. Nossa. Alguém que não importa o que aconteça, nunca, nunca, genuinamente te apoiou. E ah, sabe o que mais? A gente conseguiu um show. A gente vai tocar. Profissionalmente. Tá aí o meu desperdício. Vou dormir. No caso, tinha que ser expulsa de casa, mas tudo bem. Boa noite. Gente, que desnecessária. Statius. Ok. Vamos lá, gente. Mais uma vez, eu estou no teclado. Não dá pra segurar igual aquela imagem. A gente tinha visto uma imagem que o cara estava segurando o teclado. Eu tentei segurar daquela forma e não dá. Uma teclada grande demais pra segurar daquele jeito. Então vamos lá, hein. Melhor que porcaria nenhuma. Muito bom. Estou perrando tudo já. Ai, meu Deus. Nossa, usar o... Ai, meu Deus. Que dificuldade. Não tá dando pra usar a minha mão do jeito que ela tá. Pera aí. Eu vou ter que ficar com os quatro dedos aqui. Não, são quatro, não. São três dedos. Ainda tem o espaço aqui embaixo. Ai, meu Deus do céu. Que dificuldade. Se não fosse o delay do controle, eu usava ele. Mas vamos lá. De novo. De novo. Dessa vez. Tem que passar vergonha. Começa com três e quatro, né? Mano, parece que tá tendo um delay. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 PARA! Eu tô apertando! Ah, meu Deus do céu, eu tô apertando tudo errado! Mano, não dá! Não dá! Não dá! Porque a porcaria... Mano, dá licença. Só um instantinho, eu vou colocar o controle. Não tá dando, não. Não tá dando. Gente, vamos lá. Eu tive a oportunidade agora de trocar, colocar o controle e eu descobri diversas coisas novas sobre esse jogo. A primeira é que meu cérebro não consegue distinguir meus dedos. Aparentemente, eu falo assim, é pra apertar o botão tal, ele aperta o outro botão. E pra um jogo de ritmo, isso é horrível. Então assim, não dá pra mudar meu cérebro. Mas, eu pude mudar os controles. Sim, eu tive que ir nas configurações e modificar os botões do meu controle. E eu descobri que um dos botões, ele não aceita. E é por isso que eu não estava conseguindo acertar no início que eu tentei. Eu tive que trocar os controles, os botões, porque um deles, não sei por qual motivo, o jogo não aceita como um botão. Tá. Eu botei estilo de Guitar Hero e, enquanto eu estava treinando, não treinando, mas testando pra ver se o controle funcionava, eu descobri como é que esse jogo funciona de verdade. Esse jogo não funciona igual Guitar Hero. Guitar Hero, você tinha que apertar o botão assim que a cor chegasse no... no lugar certo. Correto? Nesse jogo, não. Nesse jogo, você tem que deixar o triângulo, o losangozinho, no local certo e depois você aperta o strum, que no caso é a barra de espaço. Então, aqueles que ficam tipo roxo, 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 roxo o tempo todo, eu não preciso ficar apertando roxo, roxo, roxo. Eu posso deixar no roxo e só apertar o strum. Espaço, espaço, espaço no tempo. Ai, gente. Eu estou me sentindo tão idiota. Vamos testar. Vamos tentar. vocês vão ver como vai estar menos pior. Bom não vai estar, mas vai estar menos pior. Viu? Já estou errando. Beleza, mas está menos pior que antes. Está trocando rápido demais. O meu cérebro não aguenta. vai apertar o botão errado. Aí aperta o botão errado. É mais fácil. Meu Deus do céu, eu estou apertando qualquer botão, menos o certo. eu não consegui jogar essa fase. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Ai, que ódio. Vem pra cá. 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 Mano, vai ser só essa música esse jogo. Só essa. Só essa aí. Ah não, eu vou fazer de qualquer jeito. Foda-se. Ah, estou de saco cheio já. Mano, eu estou apertando o botão. Por que que ele não está indo? Tchau. Ah, vou fazer de qualquer jeito. Meu Deus, meu cérebro. Eu não tô apertando qualquer botão errado, meu Deus do céu. Eu não sei se o controle já ajudou muito não. Meu Deus. Eu não sei se o controle já ajudou. Meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não tenho mais que estar acontecendo, meu cérebro, gente, eu não vou fazer essa porra de novo, sucesso, foda-se, não vou, não vou, vou terminar esta porcaria desse jogo, eu não, que jogo complicado, cara, meu Deus, eu sou muito ruim. Mano, que lugar imenso. Isso, olha, sem querer ser demais, mas eu sou carioca, né, então essa foto me lembra muito casinhas de Cabo Frio, Cararuama, sabe, casas de veraneio, só que eu acho que essa também pode ser uma casa mais do interior, lá de cima, lá do Nordeste ou do Norte também, por causa do estilozinho de janela, sei lá, gente, me deu uma vibe meio veraneio. Te falei, e meio que essa casa é grande demais para só duas pessoas, meu pai falou que a gente pode usar como a gente quiser, e do outro lado, meu pai chutando a gente para fora, conflito de gerações, meu cu. Ah, shots were fired. Bem, está funcionando para ele, ele está imenso. A gente não é meio clichê por sermos adolescentes em uma banda de punk tretando com nossas famílias? Ah, é, ela tem 16, né? Mano, 16, mandando a mãe tomar no cu, que loucura, coisa louca. Meu pai é bem de boa. Pode crer, somos mesmo, as coisas que a tua mãe estão na merda também? Ah, é, nem te contei, eu fui babaca com a minha mãe. Na última vez que eu cheguei tarde em casa, a gente discutiu, foi horrível. Ah, ela não fala, né, o que ela falou para a mãe. Ela falou com o François. Ela real não me respeita, sabe? Ah, garoto, meu Deus. Cara, com o François? O que ele teve a ver com isso? Não relacionado, ela começou a me atacar usando qualquer coisa. Ela descobriu que eu tive algumas faltas e usou isso para enriquecer a crítica não solicitada sobre meu caráter. Tá bom, né? É assim, sim. Você não tem ainda as aulas? Opa! Sensatez? Teremos? François e eu temos algumas diferenças. E eu sinto que já entendi o que ele tinha para me passar, sabe? Eu entendo, eu acho. Você realmente melhorou bastante nas últimas semanas. Você tinha falado para sua mãe que ia parar de ir para as aulas? Opa! A sensatez... O quê? Você tinha falado para sua mãe que ia parar de ir para as aulas? Com isso, quero dizer, você falou para ela que não ia mais ou só parou de ir? Se ela ainda ficou pagando, faz sentido ela ficar chateada. Meu Deus, meu filho... Ah, não, é ele que tem 16, né? Oh, meu Deus, como pode a criança ter mais sensatez do que esses dois bundão? Não, desculpa aí. Eu te meti no meio, mas eu acho que a bundona é a Priya. Caralho, Priya, deixa você burra! Burra! Eu... Não tinha certeza se ia ou não voltar ainda. Estava só dando um tempo. E gastando o dinheiro da sua mãe. Bem feito, tinha que ter levado um tapa para prender. Escruta. Não, mentira, não bata nas pessoas. Só depois de adultos, aí você pode ficar porrada. Para pensar e praticar eu mesma. Vocês também repararam que a gente fez, tipo, 20 músicas novas nas últimas semanas, né? É, eu reparei. A dificuldade está aumentando. Eu vou fazer essa boa porra no modo história. Vou terminar essa história e acabou. Chega de jogo ritmo! Chega! Nunca mais. Da próxima vez que eu ganhar um jogo de ritmo, eu não vou jogar. Inferno. Ou então eu vou jogar sem gravar, porque aí eu passo vergonha sozinho. É um trabalho do caralho pensar nas melodias, testar os riffs e ensaiar. Eu estava priorizando o que era mais importante. Que ser ridícula. Não, mentira. Eu entendo isso, mas mesmo assim, você não deveria ter mentido. Ei, Dave, está sendo meio desnecessário, cara. Não está não, Dave, continua. Continua, que o povo não sabe escutar. Sabe? O povo faz merda, aí depois não quer escutar e fala... Ah, você acha que eu estou errado? Tá. Ah, não. Não, eles só querem que você fale para a pessoa o que ela quer ouvir. Não está sendo desnecessário. Ela foi babaca, ela foi escrota. Ela ainda escondeu dos meninos que ela foi completamente escrota com a própria mãe. Estava gastando dinheiro da mãe desnecessariamente. Ah, você tem que entender que é uma adolescente. Eu também fui adolescente, gente. Também fui. E eu estou falando pela experiência que eu também passei por isso. Eu não menti. Eu só deixei de falar. Mas é, eu fui inocente de pensar que ela não ia te cobrir, né? Não. Não é sobre isso? Você só não... Devia mentir, sabe? A não ser que seja para uma piada. Mas aí você tem que mandar a real rápido. Depois. E eu não achei que você fez. Foi muito engraçado, não. Será que a banda vai acabar? Vai acabar? Só porque o Dave é sensato e a Pri é não? Eita, pai. Por que você se importa tanto com isso? Qual é a sua? É a minha mãe e é a minha vida. Eu estava só jogando conversa fora. Se você não queria ficar falando sobre isso, você não devia ter comentado sobre. É, mais uma vez, eu sei que não é muito legal você ficar laudando as pessoas, mas... Por experiência, há sim um Q de espectro vindo do Dave com relação a não notar cadências sociais, né? Algumas formas sociais, tipo, olha, cuidado, se você falar isso, você pode apanhar mais ou menos no sentido, entendeu? É, eu estou... Está um pouquinho vindo dele. Mas eu não me sinto confortável de ter uma colega de banda que achou que ia mentir assim. Uou! Dave do céu! Como eu posso ter certeza que você não vai mentir para mim também? Papai! Olha... Relaxa. Você está levando muito para o personal sem motivo nenhum. Não estou irritado, eu só estou falando real. Viu? Eu estou falando, estou falando. É, isso é muito o quê do... Isso é muito, muito do espectro. Que a pessoa, tipo, ela é lógica. Ela não está sendo emocional. Exatamente o fato de não ter o emocional aí. E se eu estivesse emocional, não estaria falando, tipo, não... É sério. Você pode mentir para mim. Isso é horrível. Pá! Eu não sou muito bom em identificar quando estão mentindo. Então, acaba me dando mal. Por causa disso, eu aprecio que vocês forem... Não dá para ler. Honestos? Eu acho que é honesto. Sei lá. É, passou um pouco... Amado, passou um pouquinho ali do espaço. Ficou difícil. Mas, ele acabou de deixar claro, né? Eu não sei quando as pessoas estão mentindo para mim. Eu não sei quando as pessoas estão sendo sarcásticas. Eu não sei quando as pessoas estão sendo isso, aquilo e aquilo outro. E aí, é com isso, né? E eu não acredito em honestidade seletiva. Ou você é honesto ou é desonesto. Nesse momento, Priya, você está sendo desonesto. Isso me deixa meio ressabiado com você. Ressabiado. Temos um adolescente de 60 anos entre nós. Você... Deixa de ser arrogante. Ai, seu grosso estúpido. É... 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 Puta merda. Eu não... Eu não posso cair isso agora. Ei, Priya. Mandou benzão, hein? Desculpa? Tá certo, David. Tu não tem que se preocupar, não. Garota ridícula, desgraça. Ah, é... Já estou puto com esse jogo. Eu sou ruim. Ainda vem essa garota. Você é babaca? E aí? E aí? Devo estar preocupado contigo. Não dá porra nenhuma. Não dá nada. Eu também. Mano, eles estão... Isso é na Tijuca? Ressabi. Na praça da Tijuca, perto do... Do... Da estação de metrô? Eu estraguei tudo? Quê? Eu... Batei a banda? Claro que não. O David não me odeia agora? Eu... Não acho, não. Ele estava preocupado também, como eu te falei. Eu estava falando com ele. Ele queria se desculpar também. Não. Quer dizer... Desculpa. Não. Acho que... Não acho que ele devia se desculpar. Ele não estava errado em nada, não. Sabe? Sensatez. Meu Deus do céu. Que delícia. Hum. Isso é uma bagunça mesmo. Desculpa. Mas... Me lembra um pouco aquela coisa de... De... De Crepúsculo. Você não me entenderia. Ele foi grosso, Priya. É, ele foi grosso, mas... Não mentiu. Nada dá pra ninguém... O direito de ser babaca. O quê? Tá. Não, acho que ele estava querendo ser. Ele é assim mesmo. Pô, a Priya já percebeu que o cara... É, é... É... Teu um espectro um pouco. Então, ó... Ah, aí... Tá. Retira o que eu disse, Priya. Pelo menos você está aprendendo. Desenvolvimento. Olha. E era pra você ter falado... Não, Priya. Você não é uma bagunça. Nem me toquei. Ele não falou. Ah, 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 ah. Você se sente uma bagunça? Não, na real. Mas acho que eu devia? É, sou gente. Tá... Ponte para terapia. Eu acho que tivesse um psicólogo no meio... Nada disso teria acontecido. Acho que o jogo teria 20 minutos. Sinceramente. Me senti mal. Não só sobre agora, mas sobre, tipo... Tudo. Não sou idiota. Eu sei que não estou levando as coisas a sério, sei lá. Você tem levado a banda bem a sério, ultimamente. Ah, sim. Mas parece que não é o bastante. E, tipo, honestamente, que se dane o que minha mãe ou François pensam sobre mim? Geralmente, não me importo tanto com a opinião deles a ponto de deixar afetar meu bem-estar. Eu me amo! Ou eu tento, pelo menos. Mas... Vocês dois. Vocês, nós, a banda, é tudo que eu tenho agora, sabe? É o que tem me dado energia. É o que me faz acordar de manhã. É o que me faz falar bom dia só. Não, mentira. E eu não queria perder isso. Eu quero tratar você mal. Você acha que eu te trato mal? Você tá me lembrando a Narcisa. Narcisa. A Xuxa me amou. Ah, eu acho que a Xuxa me odiou. Ela me amou. Minha Xuxa me amou. Não me amou. Se você estivesse sendo cuzona de propósito, eu acho que eu só teria te dado um cascudo. Você poderia, por favor, usar o diálogo? Diálogo. Gostamos de usar o diálogo. Você poderia, por favor, não ser cuzona? É meio difícil às vezes, né? Não ser babaca. Mas isso é um si. Não sei o que você tem sido ou não. Claro que vai ter dias e dias. A gente não tem tanto controle fino assim de como a gente se sente, às vezes. E a gente tá, tipo, junto o tempo todo agora, né? Nós tá... Nesse estilo, né? É meio óbvio que a gente vai se machucar eventualmente, sabe? Mas quando o momento chegar, a gente vai conversar sobre. Assim como a gente tá fazendo agora. É uma sessão de terapia, basicamente. Apesar de que eu não era a pessoa com quem você deveria estar conversando agora. Você concorda com ele? Tô desonesta? Reticências. Apenas o meu silêncio para você. Pria. Quando eu tinha a sua idade, eu tava me sentindo sem rumo também. Ah, ele é mais velho. É, né? Porque faz sentido. Ele que tá trabalhando. Ele tem trabalho. A Pria parece estar no... O Dave tem 16. A Pria, não sei. Mas parece estar nos 17, 18. Nessa fase, assim. E o Ian parece ser o mais velho da equipe. A gente só tem um ano de diferença. Tem cara de Ian que fez 18. Falou, agora eu sou adulto. E a Pria tem 17. Falou, cala a boca, porra. Quando a gente tá perdido, é meio foda ser honesto com nós mesmos. E outras pessoas podem interpretar como desonestidade no geral. Ou hipocrisia. Não. Não é trivial ser consistente. Como pessoa. Todo mundo diz que é consistente 100% do tempo, ou é adultido, ou muito velhinho. Ou o Dave da vida. É, a pontuação também é estranha. Errei. Errei. Apesar disso, eu acho que eu gosto disso, Neyne. Ele é extremamente confiável. Ei, eu sou bem confiável também. Você perde credibilidade quando você mesma fala. Mas valeu, Ian. Tamo junto nessa. É nóis, papito. O baterista da estrela de rock tá no teu time. E agora que você efetivamente se esquivou de toda a parte difícil do setup do estúdio, a gente pode expressar a nossa raiva adolescente com música. E tá cortado de novo. Você acha que eu devia pedir desculpa pro Dave antes ou depois? Pra não gastar essa frustração acumulada valiosa? Antes. Brincadeira. Vou pedir desculpa antes, sim. Bom, eu vou dar uma parada por aqui, né? Porque eu já tive emoções demais com esse controle, com a minha falta de habilidade. Com a Priya, com o Dave. Mas eu vou continuar tentando. Vou até o final. Não vou platinar e não vou tirar nota boa. Então, se você não se preocupa em ver uma pessoa ruim jogando, pode continuar comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.